É, meus amigos, eu já zerei praticamente toda aqui a atualização do King Legacy, né, a última grande atualização que teve aí, que trouxe muitas coisas novas, né, a gente já despertou a Magma aqui, já despertou a Ice, já despertou a Light, já pegou a Phoenix Blade, já pegou o Haki do Armamento V2, e agora o que que falta pra gente aqui, galera, dessa atualização? Pegar a Black Lag V2, que, pelo que eu vi aqui, é 30 milhões de pilas, galera, então eu tô com 21 milhões, o que que a gente precisa fazer aqui agora, galera? Eu já avisei a rapaziada que a gente vai aqui spawnar Seas, pra gente conseguir, né, tomara que já venha o Hydra logo de cara, se você venha o Hydra, já acelera aqui, mas se não vem também não tem problema, a gente vai até aqui, não sei quantos milhões, cara, vamos meter bala, amigos, e eu vou de Magma mesmo, apesar de achar que a Light é melhor pra se movimentar, Tomara que não tenha nenhum Scripter, que aí a gente farma de boas, mano Olha o cara falando, que isso, galera, vocês veem ele como Youtuber ou como empresário? Falei, mano, empresário é que é até empresa, cara, eu sou Youtuber, eu trabalho pro Youtube, sou um trabalhador, rapaz Então, beleza, galera, ó, 177 gemas, hoje vai ser uma oportunidade também de farmar muitas gemas, porém, o objetivo do vídeo mesmo é a Black Lag, né, galera? Parece que não veio o Hydra ainda, mas não tem problema, né, mano, esse C aí eu tô confiando que vai vir coisa boa Tá, e vamos mostrar pra ele quem manda aqui nesse rolê Nossa, o C aí, ele tá meio longe do... da onde ele geralmente fica, né? Vou ficar mais em cima dele, que tira mais dano, viu? Quanto mais de perto a gente ataca com o Z, mais dano aqui o C aí toma, véi Olha aí, 500k de dano já, hein? Então, tome Depois eu vou testar um pouquinho a Muramasa também, tá, galera? E claro, vou continuar a saga das espadas, pra quem tá acompanhando aí Cara, eu tô pensando em pegar a espada do Lau, só que o Lau, cara, é muito, 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 muito caro Muito caro, vou ter que farmar muita grana pra farmar essa espada, véi E agora, o objetivo é pegar a Black Lag V2 aqui no King Legacy, né, galera? Beleza Agora eu vou dar uma acalmada aqui, pra chegar os maninhos ali, né? Senão eles ficam sem Ah, bem que o maninho tá chegando já, né? Ele já não vai conseguir mais dar dano o suficiente aqui mesmo Foi de base Só dá 100k, né? Não dá quase nada, praticamente Ih, ruim, caixa ruim, caixa ruim Calma, calma, vai ter mais 22 milhões, galera Jogou um basquetinho, o basquetinho, ó o basquetinho Tá, treme não, meu filho O menino tá treinando Tremendo, tremendo Ok, amigos, mais um Não sei pra que lado foi Tá lá, ó Cara, todo mundo no barco junto Não dá Agora é Hydra, hein Agora é Hydra, papai Meu Deus, velho Vamos pra cima do bicho Ai, ai, ai O Cia já não é O Hydra já não é muita brincadeira Não pode brincar muito com ele, né? Pra derrotar É uma pancadinha só 500k já, hein? Olha ele me atacando, velho Que isso, velho Que isso Nossa, ó Quake, velho Nossa, meteram uma Quake aqui, velho Que isso Não, não Atacai eu não, Hydra Eu não, Hydra Beleza, vai de base aqui o Hydra Eu vou ficar aqui no meio, ó Já vem como? Já vem como? Já vem tomando, amigo Beleza, já foi uma vidaça dele aqui Tome Ó o dano aí, galera Ó o dano Rapaz Vou descansar um pouquinho Um milhão de dano tá bom já, né? Dá aquela descansada braba Atacar com ele de longe É, a magma não pega direito Mesmo assim, bicho Pega ele ali Agora ele judiou, hein? Nossa senhora, velho Ai, papai Pode morrer aqui não, cara Beleza, foi E caixa tier 2 aqui Vai dar um milhãozinho limpo, né? Milhãozinho limpo E uma Doug Mas que beleza, hein? Mas que beleza, hein, galera? Dá pra abrir um espaço no inventário aqui Vamos abrir mais um espacinho? Beleza, galera Nossa, o C já vai de base, mano Já foi Meu amigo A molecada tá afiada, viu? Falar pra vocês, mano Tá maluco Ih, caixa tier 1, credo, mano Tô bem azaradinho hoje, viu? Vamos pro próximo Legal aqui que hoje não tem nenhum script, né? Então fica muito mais legal de jogar, né? Meu Deus do céu, velho Os cara aniquilou o C, mano Acabou 1 milhão e 300 de dano, gancho Esse cara é muito ratão, mano Credo, véi Só coisa ruim Ok, 24 milhões já, hein? Falta só 6.7 milhões E aí mais um C, vai vir mais um Hydra A galera vai afundar agora no barquinho Nossa, era do lado oposto, mano Meu amigo Tô pro lado completamente errado As ideias desses caras, velho Olha o que os caras ficam falando no chat, véi Meu Deus do céu, mano Beleza, agora pra já chegar finalizando o bicho Ah, muito chato, bicho Muito chato Assim não vai dar Assim não vou dar meu dano Nem comecei a brincar ainda Nem comecei a brincar ainda com o menino Falou, psê Nossa, foi muito rápido Meu Deus, tá ruim Tá ruim demais Meu Deus do céu É, agora é lá pro outro lado Cadê o bicho? De que lado tá o bicho? Tá ali o bicho O cara mal chegou Já tá mergulhando, bicho Beleza 3 milhões de vida aqui no Hydra Ai Mou Beleza Deitou o bicho Meu Deus, velho Vou morrer desse jeito Aí, boa Vem uma caixada boa Eita Eita, moleque Eita, moleque Eita, moleque Não acredito, mano Vai, vai Vem pro pai Não acredito, mano Mano, eu não acredito, velho Que isso, mano Que isso, mano Mano, que top, velho Mano, que top, mano Que top, mano Mano, eu não acredito, velho Eu não acredito Meu Deus Ó, ganhei uma Dragon Ah, então Esquece a Black Lag por enquanto, galera O conteúdo virou outro aqui Serpents of Flame Eu não faço ideia do que isso aqui faz, cara Mano, mano Ó, o braço chega a dar aquela entortada até, ó Nossa, mano Eu não acredito, cara E se cura, né É uma espada que se cura, velho Olha que top, velho Caramba, mano Que top, velho Não, eu não acredito, velho Vamos testar agora, né Vamos testar Conteúdo acabou acabando mais cedo Mas, cara Isso é bom, né Porque aí já vai ter outro conteúdo logo na sequência aqui, né, galera Então, mano Vamos dar uma testada Nesse negócio Ele cura, né A gente já sabe que cura Vamos ver o M1 3.500 Não é forte, tá Vamos ver o X Olha o X aí, galera Será que tira muito dano de CIA De... Olha isso, velho 20.000 de dano, hein Será que dá muito dano em CIA Nesses bichos Ó, isso aqui se cura, né Isso aqui é muito bom, velho E dá pra ficar, por exemplo Tocando a espada, né Seria legal testar até num CIA aqui, velho Vamos mais um CIA Rapaz Foi muita sorte Mano, vamos agora Último CIA Pra testar esse negócio aqui Será que serve? Será que é legal? E olha como que tá nosso inventário Que beleza, né, galera Que coisa linda Vamos ver se serve esse bicho Então vamos ver aqui, galera Dá muito dano isso aqui Dá nada, galera É fraco, mano Será que não pega um range mais? Vamos ver o Conjury Cura 10.000 de vida numa lapada só, mano Vamos derrotar com a parada aqui, né Eu vou tentar ficar bem no meio dele, né, mano Vamos ver aqui, ó Aqui no meião Não tira muito dano, galera Ah, poderia ser melhor contra a CIA, hein Poderia dar um dano maior Dá um dano contínuo bem legal, mas Meu, poderia ser bem melhor que isso, hein Mas é claro Essa cura aí é muito boa Então, por exemplo Em situações que eu tô ali no Querendo me curar Eu troco a espada rapidinho E me curo E depois pego a Phoenix Blade de volta, né, mano Isso é uma boa, cara Isso é uma boa mesmo Muito legal E dá pra curar o amigo também, pelo jeito, né Porque já me curaram com esse cajado aqui Alguma vez aí na vida me curaram, né Vamos lá Vai, 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 vai tomar Ó o conjuri, ó Toma conjuri Ó que beleza, né, galera Isso é muito bom, mano Isso é muito bom, galera Então é isso, meus amigos Se vocês gostaram desse vídeo Deixa o like de vocês Se inscreve no canal e ativa o sininho Não esquece não, mano Comenta aí e me fala Qual que é o próximo conteúdo de King Legacy Muito obrigado a todo mundo E até o próximo vídeo Olha a caixa que veio, manos Que que vem? E até o próximo vídeo